O Anel realiza hoje um leilão para melhorar o fornecimento de energia no estado de Roraima. Vamos então até São Paulo, porque o Ricardo Ferraz está acompanhando. Ricardo, bom dia para você. O que muda com esse leilão? Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. Esse leilão tem por objetivo fazer o suprimento de energia na cidade de Roraima, na cidade de Boa Vista, capital de Roraima, e outras localidades que estão ali naquelas proximidades. O estado é o único que não está integrado ao sistema interligado nacional e tem a sua energia fornecida principalmente por usinas termoelétricas e também da Venezuela. Por se tratar de um país que atravessa muitas dificuldades, crise econômica e política, os habitantes de Roraima têm experimentado muitos apagões ao longo do tempo. E esse leilão busca, obviamente, acabar com essa situação. Ele acontece aqui na sede da CCEE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e será por meio de pregão eletrônico. No total, 156 empreendimentos estão habilitados para participar deste leilão, que somam 6 gigawatts de capacidade instalada. Podem participar empreendimentos de energia renovável, como, por exemplo, biomassa, eólica, hídrica, solar e também energia que é gerada a partir de combustíveis fósseis. O início do suprimento deve acontecer em julho de 2021. Serão realizados hoje aqui dois tipos de leilão. No leilão de potência serão leiloados justamente a capacidade instalada, as usinas que serão construídas para fornecer essa energia para o Estado. E depois vem o leilão de energia, que é aquela energia elétrica que efetivamente chegará à casa dos consumidores. Os contratos terão validade de 7 e 15 anos. Carla. Obrigada, Ricardo, pela sua aula, pelas suas explicações. Bom trabalho aí para você.